Salve, salve galera! Aqui é o Raul e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Sponkscraft. Hoje a gente vai tentar finalizar aquela farm de concreto, certo? E tentar montar uma loja lá no spawn, galera. Vamos ver se a gente dá conta? Então, assiste o vídeo até o final e bora jogar! Bom, galera, como vocês sabem, a gente estava explodindo tudo aqui para limpar essa área que é onde vai ficar a nossa base. E finalmente está aberta, galera. Está liberada aqui, certo? Falta essas árvores aqui, mas depois nós limpa ela, não tem problema não. Olha aqui, galera. Vou mostrar para vocês aqui. Tem um quadradão aqui, tá vendo? Um quadradão bonito, um quadradão legal, um quadradão cheiroso. É esse aqui que a gente vai usar para fazer nossa base. Deixa eu mostrar para vocês no mapa, se vocês verem aqui, exatamente um quadrado com 1, 2, 3, 4, 5 chunks por 5. É aqui que vai ficar. A gente vai fazer um desenho aqui, um aqui e um aqui e um aqui. Com a base no meio, os reatores nas pontas e aqui decoração, certo? É mais ou menos isso. Então, para isso, a gente vai precisar de muito concreto, muito concreto mesmo. Mas, se vocês verem ali no... Ah, calma aí, mano. Nossa, o chat está aparecendo. Tá, quem apareceu, apareceu na intro. Eu não vou cortar esse negócio, não. Bom, galera, como vocês estão vendo aqui, o Forevinho chamou a gente para ir lá, galera, porque a gente tem uma coisa que ele está vendendo e a gente quer comprar. Então, vamos pegar nossa carteirinha lá e correr para lá? Fala, Manu, Raul. Isso aqui deu a sua visita? Eu estava chamando o Zélio Atchampo para ser você, velho. Ah, você chamou... Ué? Raul, cola na cal, bebê. Ué? É que, na verdade, eu estava traindo você e o Delete ao mesmo tempo. Ah, rapaz, está saindo com o Delete, chamando ele de Raul e vice-versa. Ih, irmão. Ó, estou sabendo que você está vendendo aí umas coisas aí, umas burjigangas, umas coisas aí, mano. É, mano. Então, velho, o que acontece, galera? No último episódio, a gente multiplicou o Nether Star, né? E como eu disse para vocês, tem alguns itens de Nether Star que são mó bons e o Raul já ficou sabendo, né, Raul? Eu quero, mano. Cadê? O Raul está querendo esse item aqui, ó, galera. Ele está querendo um Breakable Beatles Wand que gasta gravetinho e Nether Star. E, mano, como a gente tem Nether Star pra caceta, agora eu posso fazer, ó, essa aqui que você queria, Raul. É, eu queria a varinha do Forevs. Ai, que delícia, ó. Opa! Mostra a varinha pra nós, mostra a varinha pra nós, Forevs. Você quer que eu mostre como é que ela funciona? Ó, peraí, deixa eu pegar aqui um... A varinha do Forevs, galera. O papo do cara, velho. Isso aqui é um canal de família, Raul. A varinha que o Raul está querendo comprar comigo serve para a gente poder construir em grande escala, sendo que ela não quebra, ela é infinita, Raul. Caraca, você vai quebrar isso aí depois, né? Ah, eu quebro aqui rapidinho, ó. Braul, braul, braul. Aê, ó. E essa daí não quebra, isso que é bom, cara. Sim, mano. Essa varinha aqui é top demais, Raul. Você estava querendo comprar comigo? Vamos negociar aqui a varinha como você queria? Ela gasta Nether Star pra fazer, Nether Star, mano, tá ligado? Três cabeças de Wii, tem mó rolê. Ah, mas calma lá. Para isso, é um item que você vai comprar uma vez só. Vai devagar aí, não machuca o bebê, não. Então, ó. Cinquentinha. Cinquentinha na varinha. É, pô. Boa. Ah, tá bom. Tá bom? Cinquentinha mesmo, não é fecha? Ó, se tu quiser pagar 60, eu ainda te dou um pack de pão, porque esse pão dos deuses, ele cura a fome inteira. Ah, não, eu vou querer. Eu tô comendo cenoura, parece um coelho, velho. Então, beleza, ó. Toma, varinha e um pack de pão. Ou, quando acabar esse pack de pão aí... Eu não quero cenoura, não. Eu não quero essa porcaria, não. Quando acabar esse pack de pão ali, ô, Raul, tu vem falar comigo aí, mano. Eu tô vendendo pão lá na loja do Carlinho, velho. Tá. Pode tomar lá. Segura aí esse cinquentinha e esse délão. Uhul. Vai. Aê, pão. Ô, Raul. Beijo. Tchau, querido. Bom, galera, vocês viram aí, a gente comprou um Breakable Wendy, cara. Essa varinha aqui eu nem vou usar, velho. Eu não sei nem por que que eu craftei ela, não devia ter craftado ela. Aê, é isso aqui, a gente pode fazer o seguinte, ó. Manda aqui pros caras aqui, ó. E agora sim, galera. Olha aí, ó. Essa varinha aqui vai ajudar pra caramba, galera. Porque, além dela ser igual àquela outra que constrói lá, como vocês viram lá na base do Forever, essa aqui não quebra, velho. E de quebra, ele ainda fez uma promoçãozinha nesse Glowing Bridge, galera. Um pão delicioso aqui, ó. Com um melado crocante aqui, ó. Meu Deus do céu. Esse pão aqui, ele rende tudo, galera. Ele enche todos os franguinhos, certo? Mas a gente vai comer ele só em cozinhões extremas, porque ele é caro pra chuchu, velho. Crescendo aqui as vaquinhas, belezinha. Lembrando que a gente precisa de um stack de Pink Slime, galera. Então, mais o que a gente... A gente já conseguiu quatro. Que é o suficiente pra gente fazer uma máquina do Foregoing, que vai nos ajudar muito, galera. Pronto, galera. Temos aqui a Material Stonework Factor. É duas máquinas por enquanto. Depois a gente vai fazer mais. Além disso, a gente precisa também dessa máquina aqui, ó. Dye Mixer. Certo? Pra fazer ela é muito simples. Vamos fazer aqui. E a gente vai ter a Dye Mixer. Excelente, galera. Agora eu vou mostrar pra vocês... Bom, galera. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que funcionam essas máquinas, tá? Na verdade, tomara que não venha nenhum bicho aqui, mano. Vou colocá-las aqui, ó. Basicamente, essas máquinas funcionam assim, galera. Essa máquina aqui... Ela pega energia, certo? Eu acho que seria bom se a gente puxasse pra cá. Colocasse elas aqui, ó. Vou colocá-las aqui. Pra elas poderem aproveitar essa energia daqui. Ai, caramba. Bom, galera. Eu coloquei aqui a bateria. Vamos ver se ela funciona aqui pra essas maquininhas. Vamos puxar o cabo. Vamos colocá-las aqui. As três. Essa aqui precisa também de coisa. E vamos mexer aqui nos inputs e outputs dela. Vamos colocar output vermelhinho. Ah, meu querido. Essa maquininha, essa bateria aqui funciona sim, cara. Ela vai drenar um pouco da energia no início. Mas não tem problema. Vou mostrar pra vocês como que funciona. A material Stonework, galera, ela faz cobblestone, certo? Cobblestone. E essa máquina aqui, ela faz corante. Certo? Aqui, se a gente fizer... Colocar uma Grind Mod. O que vai acontecer? Ela vai fabricar cobblestone e vai transformar em gravel. Certo? E se a gente colocar aqui... Opa! Duas... Grindstone. Ela vai transformar cobblestone em gravel e gravel em sand. Certo? E aí... E essa máquina aqui vai ficar gerando isso pra nós infinitamente por custo de 50 mil KRF. É, tá bom. O que acontece é o seguinte, galera. Essas máquinas vão ficar gerando gravel pra nós. Certo? E a gente vai colocar aqui uns smalls pra ficar guardando esse gravel pra gente. Quatro. Belezinha. Vamos pegar aqui o filtro. Vamos ver se tem filtro? Temos. Temos dois. Pegar esses filtros aqui. E aqui agora a gente vai pegar também um small. Small só tem um? Não. Vamos fazer outro. Vai. E aqui a gente vai fazer mais um small chest. Bora. E agora o objetivo nosso é encher esses small chest. Com muito gravel e muito... E muito acende, galera. Pronto. Com o filtro aqui. Só acende. Mas vamos deixar... Vamos fazer com que ele só puxe realmente só acende. E aí a gente liga aqui, ó. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Só que com gravel. Pronto. Agora a gente consegue puxar ele pra cá. E ele vai puxar gravel. O objetivo é encher esse baú de gravel. Gravel. Chame como quiser. E esse descende. E aí a gente vai fazer o nosso concreto branco. Certo? E aqui, House? Aqui a gente precisa encher esses três espaços. A gente precisa colocar tinta vermelha, tinta verde e tinta azul. E agora vem o X da questão. Como é que a gente vai conseguir esses dye? Como é que a gente vai conseguir esses corantes, cara? De uma forma que seja barata, automática e eficiente. O corante vermelho é simples. Batrot vira corante vermelho. E a gente coloca aqui, ó. E ela vai encher. Que belezinha, né? O verde, que é do cacto, a gente pode fazer uma farmzinha dele. É bem simples. A gente pode deixar uma farmzinha rolando. Farmzinha vanila mesmo. Muito rápido a gente consegue muito corante verde, tá ligado? O verde, galera, é muito simples. A gente faz uma farmzinha vanila de cacto. Tá tranquilo. E o lápis? Como é que a gente vai conseguir lápis? Essa é a grande questão, galera. O lápis eu tô estudando aqui. De todas as melhores formas de conseguir ele, tem algumas bem boas. Uma das formas que eu tô pensando, galera, é a gente fazer um mob spawner do Filch Lizard. Que é um mob bem fácil de achar, eu acho. Que talvez seja fácil de achar, não sei. Tomara que seja. Lá no deserto a gente acha ele e bota ele pra spawnar. Além disso, ele vai spawnar bastante coisa pra gente, ó. Uns itens realmente muito bons. O drop é baixo? É baixo. Mas isso vai ficar gerando muito tempo. Certo? Outro método de fazer também é trocando com os Villager. Só que aí a gente tem que fazer uma farm de Esmeralda, galera. Então, cara, de todas as formas, eu acho que o do Lizard é o mais fácil. Então a gente vai procurar esse cara aqui, galera. Vamos ver se a gente acha ele lá no deserto. Se a gente não conseguir esse Lizard, se for realmente muito difícil de achar, a gente parte pra opção, pro plano B, que seria uma farmzinha de Villager, certo? De Esmeralda pra trocar com os Villagers. Pra isso, uma máquina boa que a gente tem aqui é essa daqui, galera. Certo? O que que falta? Essa máquina aqui é a Village Trade Enchantment, uma coisa assim. Ela é uma máquina, galera, que ela simplesmente faz a gente trocar os itens com os Villagers de forma automática. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra instalar ela ali. Eu acho que ela precisa de energia também, certo? A gente pega o Villager, coloca na Pokébola e coloca ele aqui dentro. E pra fazer essa Pokébola, galera, a gente precisa de Gas Tier. E a gente não tem Gas Tier, tá ligado? A que a gente tinha, a gente já usou. Então a gente vai ter que caçar uns Creeper, cara. Passar mais uma noite acordado pra caçar esses vagabundos. Uma hora depois. Bom, galera, eu andei, 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 até não aguentar mais, certo? E não consegui achar nem o Lizard e nem o Miner, galera. O Miner parece que só aparece em caverna, em mina abandonada. E eu vou perguntar pra alguém se alguém sabe onde tem uma mina abandonada pra me procurar ele, certo? E o Lizard não aparecia nem por um zilhão. Eu andei com o diamante na mão o deserto inteiro, galera. Com o meu chapéuzinho aqui de aviador e nada do Lizard aparecer, véi. Então eu vou fazer o seguinte, galera. Infelizmente eu vou ter que ficar por aqui e vou mostrar pra vocês como que funciona essa maquininha. E no próximo vídeo a gente faz nossa loja, certo? Vamos entrar aqui pra me descarregar os itens? Bom, então vamos lá, galera. Vamos fazer a nossa... Aí, galera, vamos fazer a nossa Pokébola. Só pra isso a gente precisa fazer primeiro essa Gas Tier. Bom, galera, aqui ó. Conseguimos aqui o mob Impressionant Tool. Só que depois eu marquei aqui um ponto aqui no mapa. Ah, galera, eu marquei um templo aqui. Vou esperar o servidor ficar vazio. A gente vai vir aqui e vou buscar um spawn de Evoker, galera. Lá tem spawn de Evoker. E o Evoker ele dropa a Esmeralda. E a gente vai fazer uma farm de Esmeralda, certo? E aí com a Esmeralda a gente vai trocar por lápis. Porque eu não tô achando o Lizard, galera. Não tô achando nem a pau. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz com esse cara aqui, ó. Deixa eu pegar... Aí, Zerineu. Vem aqui. Pegue-lhe. Por que o Zerineu? Porque ele já tá evoluído, galera. A gente taca ele aqui dentro aqui, ó. Tem que tá evoluído. Tem que ter feito pelo menos uma troca com ele. Isso, taca aqui, ó. Beleza. Aí aqui a gente pode escolher a troca que a gente quiser dele, ó. No caso, a gente vai trocar a Esmeralda por lápis. Bom, galera. Aqui é o que a gente vai fazer. A gente coloca aqui, certo? Vamos ligar a máquina e a gente troca, tá vendo? Facinho. Demora tudo isso aqui? Meu... Nossa, gasta energia velhaca, velho. E aí como é que a gente vai gerar? A gente vai fazer a Lens Flare. A gente vai fazer a Lens de todas elas, galera. E vai colocar no Craft automático pra pessoa escolher qual Lens ela quer. A princípio, a gente precisa dessa aqui, que é a Lens que vai fazer o bloco que a gente quer, tá? Mas eu também vou fazer a preta, que a gente precisa também, certo? E vou fazer todas elas, na verdade. E aí a gente vai só substituir a Lens na máquina pra gerar o bloco que a pessoa quer, certo? Vamos pegar aqui esses Cactus Green, na verdade, né? E vamos colocá-lo aqui, ó. Pra gerar as três cores primárias que a gente precisa. Com a Lens Flare, a gente vai fazer o Art Artificial Die, certo? Muito simples, muito fácil. Então tá aí a farm de concreto branco prontinha, galera. Aqui a gente tem Gravel, aqui a gente tem Sand, certo? Pegando Gravel, pegando Sand, a gente vai fazer o concreto. E aí já era, certo? Agora é só automatizar tudo isso daqui, usando o Applied Logístico, usando algumas mesas de Craft. E a gente vai conseguir montar a nossa lojinha. Finalmente a primeira loja do Nerd House no servidor. Doze episódios depois. É, galera, devagarzinho a gente vai indo e a gente chega lá, certo? Bom, galera, então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo episódio a gente vai tentar montar a nossa loja lá nos paus, certo? Beleza, galera? Então deixa o seu gostei, se inscreve no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!